Olá pessoal, estamos aqui e estamos dando sequência nesse trabalho, onde estamos aqui apresentando os grandes projetos do Ide Pregai o Evangelho. Quando se fala Ide Pregai, nós estamos referindo o que a Palavra de Deus diz, Ide Pregai o Evangelho a todas as criaturas, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, esse já está condenado. E é por essa razão que esse projeto tão maravilhoso e tão especial cresceu, nasceu no coração desta mocidade tão prestigiada por Deus e que é tão especial que Deus nos concedeu com esse projeto para que a gente pudesse fazer. E graças a Deus estamos aqui porque quando se fala Ide Pregai, estamos aqui para cumprir o que Ele nos deixou, porque a Palavra de Deus diz que são discípulos e Ele falou, olha, ire fazer discípulos e também falou, olha, vós sois a minha testemunha, vós sois o meu embaixador, vós sois o porta-voz. Então, neste período em que a gente estiver aqui, eu estiver aqui, apresentando esta Palavra, guarde ela na tua vida, guarde ela para o seu viver. Como um exemplo de que hoje a tua história não será aquela história que no passado você só se frustrou, só se decepcionou, ou seja, você só passou momentos em que nada tinha motivos para você se alegrar. Mas pense que hoje o Evangelho é uma nova proposta de vida para a sua vida, uma nova história. Porque a Bíblia diz, olha, eu vos farei novas criaturas. Então, as coisas velhas na sua vida, elas vão passar. E quando você encontrar com Cristo, com Jesus, a história será outra, a história será mudada. Então, é por isso que neste momento, você que está me olhando, você que está me vendo, por este meio de comunicação que é a rede social, você está sendo elevada agora pela Palavra de Deus em sua vida. E eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer uma reflexão, uma meditação, aqui no Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo de número 9 e no versículo de número 35, a qual a Palavra de Deus se expressa desta forma. No versículo 35, assim nos diz, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava as boas novas sobre o reino e curava todos os tipos de enfermidades e doenças graves das pessoas. O versículo 36 vai dizer de uma forma mais clara para que você pudesse entender o quão grande foi a misericórdia dele. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita compaixão daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. O versículo 37, só para resumir, diz, Então disse aos discípulos, a colheita é realmente grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da grande obra que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Eu me orgulho muito quando eu medito nesta palavra. Me orgulho por quê? Porque nós veremos aqui que nesta primeira introdução do versículo 35 do Evangelho de Mateus, o capítulo de número 9, está dizendo desta forma, que ele ensinava a palavra a todos aqueles que estavam naquela região. E se nós formos olhar bem, quando ele passava por cada lugar, sobre cada momento em que ele estava andando, ele sempre deixou uma semente para plantar no coração de várias pessoas aflitas. Ou seja, a misericórdia de Jesus, ela resgatou a motivação do ser humano. Então, aquele que era destruído, desvanecido, sem atitude de vida, hoje passou a ter a compaixão de Cristo para a sua própria vida. E é por isso que hoje eu estou aqui, nós estamos aqui, e sabemos que o motivo de nós estar na presença do Senhor, foi a misericórdia dele que alcançou as nossas vidas. Foi a misericórdia dele que veio para nós como símbolo de grande conquista e vitória, para que a nossa vida não fosse uma vida passada, mas uma nova vida sendo mudada em uma nova história. E meu coração se alegra porque a palavra aqui diz que grande era a multidão que era evangelizada por Cristo. A multidão estava aflita, o povo estava enfermo, o povo precisava somente que Jesus lhe desse uma solução. O povo precisava que Jesus somente chegasse até eles, olha, bem que eles sejam curados neste momento. Estava precisando de uma resposta para aquela situação. O único que podia oferecer o único poder e a única transformação de vida era só Ele. Porque a multidão precisava entender que aquele mesmo que foi pronunciado em forma de profecia, que haveria de vir sobre a terra, que haveria de vir sobre uma nação, estavam prestes a saber que Ele seria o Cristo enviado para salvar e mudar a história desta multidão. E é por isso que nesses dias em que estamos vivendo, nós vemos feitos acontecendo, porque Deus teve misericórdia dessas pessoas, ou seja, aquela pessoa que estava longe, desgarrada, sem pasto, voltou a encontrar o Cristo de misericórdia, porque Ele nos trata como ovelha. Ele é o pastor. A Bíblia diz que no mesmo exemplo fala, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, aquela ovelha que encontrar o verdadeiro pastor, terá boa vida, terá boas pastagens a seguir, o campo deles se reverdecerão, e sobre o seu interior fluirão rios de água viva, porque é a promessa de Deus para aquele que está na misericórdia de Cristo Jesus. E é por isso também que se nós olharmos para Salmos capítulo de número 23, ou seja, número 23, está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor. Ele teve misericórdia do desgarrado, do perdido, daquele que se encontrava sem alegria, sem motivação, sem perspectiva de vida. É o que ele fez. Desceu aqui para mudar a história. Passou por aqui, afrontado, perseguido, humilhado, mas jamais deixou de falar a palavra do Pai. Por aqui um versículo diz, Olha, o importante é que eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. O importante é que eles vão ouvir somente a palavra daquele que me mandou para cá. Não interessa se ambos diriam que eu sou assim, ou seja, etc. Ele veio para mudar a história da humanidade. O que crê será salvo. O que não crê, porém, vai ter justificativas. Por quê? Porque já não vai ter mais o passo de encontrar com este Deus. Então fique para você hoje o convite. Seja diferente para aquele que quer fazer a diferença na sua vida. Seja totalmente levado por decisões que venham mudar a sua história. Não deixe a tua vida tomar em decisões em que você não possa abrigá-la com a forma que você não vai se dar bem. Mas dê esta oportunidade para que ele entre na sua casa. Para que ele entre na tua vida. A Bíblia diz que em Apocalipse, olha, Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e searei contigo. Como está a porta? Como está a sua porta diante de Deus? Como está o teu coração? Como está a tua vida, o teu altar diante dele? Será que realmente tu tem se colocado a abrir totalmente o vosso coração para que ele entre e faça uma orada na sua vida? Fica para você essa pergunta. Ele é o único que pode fazer a mudança total na sua vida aqui na Terra. O mundo oferece injúrias, fracassos, passageiros e ilusões que vão ter fim. Mas o meu Cristo tem vida eterna e vida com mudança. E é por isso que nós olharmos para a palavra de Deus. Ela diz de uma forma clara, olha, Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, quem ouve, guarda e teme os mandamentos de Deus, será bem sucedido na Terra. Terá vida com mudança, terá alegria. O seu ministério será totalmente diferente. A sua vida espiritual será uma vida regada pelas mãos de Deus. Porque aquele que encontra o verdadeiro amor e o que lhe amou, ele está sendo motivado, não por aquele que está ao seu redor, mas por aquele que vos chamou. Quem é ele? Ele é Cristo. E por esta razão a palavra diz, olha, que Cristo, ele é compaixão e misericórdia. O que ele deixou para nós? Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei ófãos. O que é ófãos? O verbo diz, ófãos é aquele que está sozinho. Ófão é aquele que não tem ninguém por perto. Mas ele te deu a oportunidade de ter a presença dele. De ter por perto a solução em que você possa se encontrar com a consolação especial. O consolador quer fazer morar na tua vida. O consolador quer mudar a história do seu viver. Ele quer dizer para você, olha, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu entrar nos teus passos, deixa eu fazer a história na tua vida. E é por isso que hoje, esta palavra está sendo plantada para você. E se você de fato ouvi-la e guardá-la no teu coração, com certeza você terá sucesso na presença de Jesus. E o que mais me chama a atenção é o último versículo, só para resumir. Então ele falou, olha, então diz-se aos discípulos. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? São poucos que querem fazer a notória diferença. A palavra diz, muitos são chamados, mas porém poucos escolhidos. Você é um desses que Deus quer fazer para esse grande ministério. Ele quer lhe chamar e lhe proporcionar, ou seja, proporcionar para uma grande obra. Aí fica a convicção de como será a sua decisão para que ele possa fazer isso por você. De como será que você possa encontrar com ele. Porque a Seara está aí, há muito a ser feito, há muito a ser realizado. E Deus, ele quer contar com você, ele quer contar com tua família, quer contar contigo, para que você possa se disponhar, a se disposição de estar fazendo a plena e perfeita vontade dele, como ser embaixador da sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, você que me ouve, eu estou aqui para dizer para você, seja diferente, compartilhe o Evangelho, seja totalmente diferente, faça a diferença. Assim você será sucessivo, terá sucesso na presença de Deus. E desta forma, você vai caminhar cada dia mais com a bandeira erguida nas mãos. E grande será o teu galardão. Porque o galardão que Deus tem preparado para você é muito grande. Faça a obra com comprometimento. Faça tudo com comprometimento, com humildade, com simplicidade. E Deus vai lhe exaltar. Deus vai lhe honrar, porque Cristo era compaixão. Compaixão vem por vários motivos de explicações. Cristo era humilde. Cristo era simples. Cristo era simpático. Cristo era misericordioso. Cristo é a própria salvação. Por Ele, e é Ele quem nos muda a história. E de fato, ouça esta palavra. E a tua vida será totalmente mudada por Deus. E que Deus abençoe. E antes de eu terminar as minhas palavras, eu queria agradecer esta página muito querida. O I de pregar é o Evangelho. Compartilhe esta página. Para quem não me conhece, eu sou o jovem Jean Carlos Passos. E estamos aqui com esses integrantes que são especiais para Deus. Estamos hoje com novos integrantes. Este projeto nasceu no coração do nosso irmão Jonathan Benício. E hoje estamos em nove. Aqui, contando com o nosso irmão Rosaldo Luz. Com a nossa jovem, também, Dayane Dias. Nosso irmão Lucas Moreira. E também a Luz Lene Dias. E também o nosso querido irmão jovem, Elifelto, que não está presente. Mas que, graças a Deus, todos nós estamos desempenhando para fazer a vontade de Deus. E se preparem para o próximo vídeo. Deus vai impactar e vai mudar a sua história. Que Deus abençoe. Fique na paz de Deus. Compartilhe o Evangelho e seja diferente. Amém. 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 Amém.